Fala família, mas o Sepulveda responde finalmente! A Raul Ju trouxe para o Brasil a DK150SFI com injeção eletrônica. Hoje os meus inscritos, hoje dia 11, eu tô gravando dia 11, tá? Quase dia 12, quase na madrugada, e eles ficaram pipocando lá no meu Instagram. Por falar nisso, me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepulveda, e eles pipocaram lá. Tio Chico, tio Chico, chegou, 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 todo mundo tava aguardando essa DK. Essa é uma das novidades da Raul Ju, acho que vem mais novidade aí, acho não, tenho certeza, eu sei disso. E eles lançaram hoje, já tá lá no site deles, hoje no dia 11 de junho, foi lançada a DK150SFI no site deles com preço sugerido de R$ 8.898, preço sugerido, frete não incluso, tá? Estamos chegando aí, é um preço bem perigoso, Raul Ju, Raul Ju... Vamos lá, eu vou pescar aqui porque é tudo muito novo, então vou pescar aqui o que que vem nessa nova moto aí com... Nova não, é a mesma moto, mas com injeção eletrônica. Então vamos lá, essa DK150 continua com o freio CBS, tá? Agora ela é uma DK150SFI, e o que que muda? De acordo com o site, muda o seguinte, elas possuem o mesmo motor, tanto a DK antiga quanto a nova, o motor TSR, né, um motor que vibra menos, um motor muito interessante, um motor duradouro, bom, esse motor é muito confiável, tá? Pouca manutenção ou nenhuma, tá? E ela sai de 11,27 cavalos, o modelo antigo carburado, para 12,1 cavalos, com o consumo anterior da versão carburada de até 39,5 km por litro, para absurdos 44,8 km por litro. E aí vamos lá, não mudou nada assim mecanicamente, só mudou grafismo, tá? E esse corpo de injeção. Bom, agora é o seguinte, galera, essa questão aí da cavalaria, tá? Que saiu de 11,27 para 12,1, isso aí é por causa de emissão, de combustível, emissão de poluentes, blá blá blá, isso aumenta um pouco na cavalaria, mas você perde um pouco quando você coloca injeção eletrônica. Então, por isso que aumentou um pouco a cavalaria, para poder compensar a vinda da injeção eletrônica, tá? Então não vamos ficar se enganando muito, não, com essa questão aí, porque saímos de 11,27 para 12,1. Isso aí é simplesmente uma compensação, ok? Não vamos ficar viajando muito, não. Ah, agora tem mais cavalaria. Não, é uma compensação. Saiu de carburação, tinha uma cavalaria de 11,27, colocou em injeção, tem que subir mais um pouquinho para compensar, tá? E outra coisa, a questão dos 39,5 km, eu nunca vi ninguém bater 39, já vi pessoas falando que chegaram a 38, algumas disseram 40, mas eu nunca vi, tá? E aí você chega a 44,8, eu acho que vai bater 40, tá? 40 bat, porque é injeção eletrônica. Então você tem um controle maior aí, realmente, você tem uma precisão maior aí, para você poder alcançar essa marca aí dos 40 km por litro. 44,8 eu já acho muito, tá? Mas já está de bom tamanho. Vamos falar agora do preço. Galera, é o que acontece. O preço continua um preço interessante, interessante, tá? Em comparação às outras streets do mercado. E aí a gente está falando da Fan 160. Me corrijam aí se eu estiver citando o nome errado. Eu confundo, tá? Vou falar de CG 160. E da Factor 150 ou o Fazer 150 do picolé de chuchu. E aí agora a Raul Ju, ela se torna um player muito, muito interessante no mercado. Ela se torna um player mais interessante na realidade no mercado. Por quê? Se a DK 150 já era interessante, já tinha alguns acessórios, um painel muito completo, um design muito legal, muito bonito, uma moto com o mesmo porte e não deixando nada a desejar em relação às outras concorrentes, agora o bicho vai pegar. Porque ela está aí em torno de, dependendo da região, tá? 2 mil a mil reais mais barato do que uma moto do picolé de chuchu ou da Honda. E aí vocês vão me perguntar. Vale a pena pegar uma moto dessa? Sendo que uma picolé de chuchu, ela custa mil reais a mais? Não, não vale. Não vale. Porque a Raul Ju não está em todos os estados, ela não está em todas as regiões, ela não está em todas as cidades. E a Yamaha também não está em todas as cidades, mas você encontra aí peças mais fáceis, você encontra peças de reposição paralelas mais fáceis, você tem aí uma manutenção aí muito mais acessível. Mas aí quando a gente fala de seguro, qual é mais interessante? DK 150, seguro muito mais baixo. Isso em qualquer região, em qualquer cidade, principalmente no Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro fica atento, porque a DK 150 está valendo muito a pena agora, mais ainda, porque aí no Rio de Janeiro a onda de assalto é muito grande, segura, muito caro. E essas motocicletas, DK 150 e São Paulo também, tá? Galera de São Paulo, meus queridos inscritos de São Paulo, atentos, agora está valendo muito a pena, principalmente aí na região metropolitana de São Paulo, porque o seguro fica muito mais baixo e muito mais interessante. Mesmo a DK 150 aí, mil reais a menos do que uma FACTA ou 150, tá? Mas, vamos lá. Em outras regiões, outras regiões do Brasil que não tem esse índice de roubo tão absurdo quanto São Paulo e Rio de Janeiro, vale a pena você pagar mil reais a mais e pegar uma FACTA? Pega uma DK 150 ou paga mil reais e pega uma FACTA? No caso das outras regiões, se a diferença chegar a mil reais, pega uma FACTA ou 150, não vai de DK 150, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Eu já levantei essa bandeira antes, continuo batendo na tecla. Agora, se a diferença é maior de mil reais, eu estou falando mil e quinhentos, dois mil reais, cara, vai de DK 150 sem medo. A questão não é pela qualidade da moto, não é isso, galera. Ah, porque a FACTA é melhor, a FASER 150 é melhor. E eu não estou nem citando a CG, tá? 160, a FAN 160, quer que seja. Eu não estou citando que é a moto mais vendida no Brasil. É a moto que separa em qualquer biboca e você acha a peça. Só que o seguro é mais caro, ela é mais visada a roubo. Então, eu não estou falando dessa moto. Mas, em questão de durabilidade de motor, sem dúvida, a FACTA e a FASER 150 são as melhores do mercado, ok? Mas, o que eu estou falando que vale mais a pena pegar a DK 150, se for a diferença acima de mil reais, porque eu não estou falando, e também não vale se for menor ou igual a mil reais, não vale a pena você pegar uma DK, não pela baixa qualidade da moto. Não é isso. A moto tem uma excelente qualidade de construção, tá? A moto, só para vocês terem ideia, a Hauju, eu vou repetir para quem não conhece, quem caiu de paraquedas agora no meu canal. A Hauju fabrica as motos de baixa cilindrada da Suzuki. A Hauju é a Suzuki na China. É a mesma coisa, tá? É a fábrica da Suzuki na China, tá certo? A Burgman é fabricada pela Hauju. A Intruda 125 é fabricada pela Hauju, ok? Então, a gente não pode falar de... E a Inazuma também é fabricada pela Hauju. A Inazuma 250. E, inclusive, a Vestron 250 também é fabricada pela Hauju. Então, para quem acha que a Hauju é Xing Ling, o que quer que seja, não sabe de nada, tá falando bobagem e tá comendo sabão. A qualidade da DK150 é tão boa quanto a CG, a FAN, e a Phaser ou a Factor 150. Na questão durabilidade de motor, o picolé de chuchu é imbatível. Esse motor 150 é realmente indestrutível. Mas vamos lá, recapitulando. DK150 vale a pena? Vale. Onde? Rio de Janeiro, São Paulo, região metropolitana, estando no Brasil inteiro também. Mas se a diferença de uma Factor 150 for igual ou menor a R$1.000, não vale a pena. Pega a Factor. Passou de R$1.000, vai de DK150. Custo-benefício, DK150, tá? Aí muitas pessoas perguntam, poxa, mas e como é que é a questão da distribuição de peças, da Hauju, e as concessionárias têm peças, dá problema na logística? Até hoje eu não vi uma crítica com fundamento para dizer, olha, a Hauju não tem peças de reposição. Houve um problema e eu estou há cinco meses, há quatro meses, há dois meses sem receber peça. Não. O que existe é o seguinte, você vai na concessionária, não tem um bloco ótico, não tem uma net, não tem uma coisa que não tem tanta saída. E a Ri, eu já vi Ronda também não ter peça. Para CG, para Fan, já vários relatos de inscritos meus também. Então isso é questão de logística da concessionária. Mas a fabricante, Hauju, aqui no Brasil, a importadora, que é a JTZ, não tem esse problema de peças, de distribuição de peças, tá bom? Eu também não sou patrocinado pela JTZ, não sou patrocinado pela Hauju, não ganho um centavo deles, mas eu sou justo. Então eu quero motos que tenham boa qualidade, preço acessível e quanto mais gente usando motocicleta, melhor para a gente, tá? E quanto mais motocicletas com preço acessível, melhor para todo mundo. E a gente tendo aí um preço competitivo, que é um preço ainda competitivo, de R$ 8.898, está muito abaixo aí das concorrentes. Parabéns, Hauju, por ter trazido aí esse modelo injetado. Espero aí, acho que vem mais novidade, até o Salão Duas Rodas, vem aí uma Chopper Road injetada também. Vem aí também novidade, provavelmente uma TR-150, mas eu vou deixar aí que o pessoal da Hauju, tomara que o pessoal da Hauju, eles me deem moral aí, fale alguma coisa, até hoje eles não me deram moral nenhuma. Então beijo para o pessoal do marketing da Hauju, me dá um pouco de moral aí que vocês não estão me dando moral nenhuma, tá bom? Um beijo para vocês, valeu, parabéns a Hauju, é bom para a gente aí, mais uma moto injetada com preço bom, preço competitivo. Estamos agora esperando a chegada da TR-150 e da Chopinha injetada, maravilha, tá bom? Um beijo para vocês, e até amanhã ou quinta ou sexta, enfim, até o dia seguinte. Um beijo, valeu!